Pedimos à doutora Silvia Uerrara, médica infectologista, que respondesse a algumas perguntas de nossos telespectadores sobre a aplicação da vacina contra o Covid-19. Acompanhe as dicas de saúde com a doutora Silvia Uerrara. Meu nome é Silvia Uerrara, eu sou médica infectologista em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. O senhor Bernardo Tibana me convidou para falar sobre as vacinas, as possibilidades de vacinas que estão aparecendo para tentar ajudar no controle a pandemia de coronavírus que nós estamos passando. Espero que todos estejam bem, com saúde e continuando se protegendo. Bom dia, eu me chamo Natália de Almeida Rodrigues, trabalho no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul e eu queria fazer uma pergunta para a doutora Silvia. Quem de início deve ser vacinado, doutora? Surgiu a possibilidade de vacinar a população por etapas, são pessoas divididas em grupos prioritários que estão sob mais risco de infecção ou de agravamento e morte. Então, essas pessoas, profissionais de saúde que estejam trabalhando no atendimento à população, são idosos maiores de 75 anos que estejam abrigados em casas de longa permanência, asilos ou até maiores de 60 anos desde que estejam em asilos e indígenas que estejam aldeados. Essas populações foram escolhidas, profissionais de saúde, porque estão sob risco de infecção e o afastamento desses profissionais do trabalho prejudica muito o atendimento à população. Idosos acima de 60 anos que estejam em casas de repouso estão sob grande risco, porque muitos já têm vários problemas de saúde associados e, quando se infectam pelo coronavírus, podem ter agravamento muito importante da situação, hospitalização, necessidade de tratamento em UTI e o risco de morte é real e bastante significativo. Em geral, alcança quase 50% quando não ultrapassa essa taxa. Idosos acima de 75 anos, ainda que não abrigados, também estão contemplados, só que o outro grupo de abrigados em asilos está priorizado para evitar a disseminação entre as outras pessoas que vivem nessas casas de repouso. E os indígenas são muito propensos a ter agravamento, porque eles estão menos expostos a outras infecções e a gente tem observado gravidade importante entre essa população. Então, por isso, eles foram definidos como grupos prioritários também. Bom dia, meu nome é Cleberson, eu trabalho com tecnologia da informação e eu tenho uma pergunta para a doutora Silvia. É quem da família que tem prioridade para tomar a vacina? E nas nossas famílias, quando for liberado para a população em geral, quem deve ser imunizado primeiro? As pessoas acima de 75 anos. E aí, depois, por faixa etária, vai reduzindo a faixa etária à medida em que o grupo anterior tiver todo sido imunizado. E é muito importante a gente imunizar o maior número de pessoas possível. Por quê? Porque aí, com isso, nós formamos uma barreira de pessoas imunes. Essas pessoas, se o vírus chega... Por exemplo, se nós tivermos uma pessoa com infecção e as pessoas em torno estiverem imunizadas, essa pessoa com infecção não vai conseguir passar para as outras. E aí, a infecção não é propagada na sociedade e dentro das nossas famílias. Quem for vacinado já está livre? Infelizmente, não, gente. Porque nós ainda não temos certeza de que a vacina vai proteger contra todas as variantes do vírus que estão aparecendo. Então, as medidas de proteção vão ter que continuar. Talvez, com um pouquinho menos de medo, mas totalmente livres, a gente ainda não pode se considerar, mesmo depois que todos estejam vacinados. Mas, nós provavelmente seremos capazes de tornar essa infecção menos letal. Porque, com a atual vacina, nós já conseguimos diminuir muito entre as pessoas que receberam a vacina, o número de casos de pessoas com sintomas. E não houve nenhum caso de pessoas que precisou internação ou terapia intensiva. É lógico que esses resultados foram alcançados num grupo de pessoas relativamente saudáveis e num grupo pequeno ainda, se comparado a toda a população do Brasil. Mas, mesmo que não seja 100% de proteção contra agravamento na população em geral, nós vamos conseguir diminuir muito a taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva e vamos ajudar o sistema de saúde a se recuperar. Tanto o sistema privado como o sistema público. porque essas duas entidades estão extremamente esgotadas com o excesso de pacientes que tiveram que ser atendidos em razão da infecção e do agravamento pelo coronavírus. Meu nome é Gabriela Naban, eu sou farmacêutica e vim aqui hoje perguntar para a senhora, doutora Silvia, se a vacina contra a Covid-19 é uma grande invenção já para nós nesse ano? É uma grande vitória, mas ela isoladamente não vai dar conta. Ainda mais que nós não temos vacina em número suficiente para imunizar toda a população ao mesmo tempo. Se nós tivéssemos, a vitória seria maior ainda. Então, a gente precisa continuar se ajudando para que nós consigamos superar essa fase difícil das nossas vidas.